Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o gabarito extra-oficial do segundo exame de suficiência do ano de 2017 Saiu finalmente aqui no canal o gabarito extra-oficial do segundo exame de suficiência do ano de 2017 Tava pra lá de difícil, quem fez a prova sabe aí que tava complicado Parece que essa prova foi a mais difícil de todas que já teve até agora Por isso também eu demorei um pouquinho pra responder devido a tamanha complexidade da prova Mas trouxe aí pra vocês, então vamos estudar porque a caneta é sempre mais leve do que uma pá Quer mais vídeos como esse? Inscreva-se aqui no canal Faça com mais de 73 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E o melhor de tudo é que o conhecimento é gratuito Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv Bom Léo, tá enrolando demais, tá enrolando demais Mas vamos passar então, o gabarito extra-oficial tá aí pra vocês Sem enrolação, sem propaganda Gabarito extra-oficial Vou pausar o vídeo aí pra vocês aí nessa tela Pra vocês poderem ver aí Então aqui que você vai fazer o seguinte Você vai conferir o seu caderno de respostas aí Com esse gabarito extra-oficial Mas assim gente, isso aqui ainda não é o gabarito oficial É apenas o gabarito extra-oficial Que a gente elaborou aí pra gente ter uma noção Do que foi essa prova Então se confere aí, você vai ter uma noção Mas assim, dizer que ele está 100% correto com o oficial É impossível dizer isso, né? Até porque muita coisa ainda vai acontecer Por exemplo, às vezes eles anulam as questões Às vezes eles podem até mudar uma resposta Devido ao pessoal entrar com recursos Então alguma coisa vai mudar Mas tá aí, o gabarito extra-oficial Pra gente já ter uma noção aí Do que que foi aí, né? Que eles cobraram Que foi as respostas Então, né? Você vê aqui Onde eu a letra C A 2D A 3C E daí, né? Por diante Daí por diante Vocês podem já ir comentando aqui no vídeo Se tem alguma dúvida Alguma questão mais polêmica aí E a gente vai aí Com esse gabarito Estudando e aguentando aí Até sair o primeiro gabarito preliminar E depois já vem o gabarito oficial aí Com as questões anuladas Com as questões já definitivas, né? Por enquanto, tá aí o gabarito extra-oficial pra vocês Eu espero que tenham passado na prova Que tenha dado tudo certo Se não deu tudo certo Ainda sempre tem uma nova oportunidade, né? Afinal, tem dois exames de suficiência a cada ano E toda a experiência é válida Se você passou, claro, muito melhor, né? Mas se não passou também, não pode desanimar Porque com certeza Algum aprendizado você tirou dessa prova Como, por exemplo Saber como se comportar durante a prova Né? É uma experiência sempre válida Então, não desanima se você não passou Então é isso aí, pessoal Muito obrigado a quem assistiu o vídeo Compartilha esse gabarito aí Extra-oficial com o seu amigo Pra já ir conferindo as respostas também Deixa o seu joinha no vídeo Deixa o seu comentário E é isso aí, pessoal Até a próxima E pra quem aí tá querendo um coach Querendo algo mais no exame de suficiência Eu vou começar a oferecer aí Um serviço de coach O que é o coach? É um jeito aí mais específico pra você, né? Por exemplo, vou elaborar pra você assim Um cronograma pra você poder estudar Dar umas dicas mais específicas pra você Um material mais específico Pra você poder estudar no exame de suficiência Então se você tiver interesse aí nesse coach Nessas dicas Nessa consultoria Mande um e-mail para ContabilidadeTV ArrobaWatMei.com E lá a gente combina certinho Beleza? Como que seria isso aí? Seria feito aí De maneira virtual mesmo Seja por Videoconferência no Skype Seja também por Videoconferência e dicas no WhatsApp Online, né? Tudo em tempo real Então É bem tranquilo aí Eu posso dar as dicas pra você E você Montar um cronograma mais específico E poder estudar pro próximo exame de suficiência Então é isso, né, pessoal? Vou ficando por aqui Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Ou mande um e-mail Continue acompanhando o canal Pois novos vídeos irão vir Inclusive as resoluções Das questões aí Que caíram nesse segundo exame de suficiência Do ano de 2017 Muito obrigado Agora sim, tô indo embora Fui Até a próxima E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau